A ingratidão que você me fez, isso não se faz Porém, ingrata, passa outra vez Porque assim te quero cada vez mais Não vou acreditar que o seu desprezo seja verdade Seu coração também vive preto Você machuca, mas tem maldade Ai, moça delicada Minha namorada Você tem que ser Ai, moça caprichosa Não seja orgulhosa Ele vai vir a pena pra você Não seja orgulhosa Não seja orgulhosa Fui